Os pleiadianos informam que uma onda de luz azul claro varreu a ilha magnética de forma tão poderosa que fechou, rapidamente, algumas lacunas da ilha ainda expostas e propensas às entradas negativas. Certamente, essas rachaduras nunca mais serão abertas e resta àqueles sustentadores magnéticos e afins manterem-se invioláveis para impedir outras aberturas. Certamente, isso não quer dizer que forças contrárias ao amor não venham a se manifestar e a tentar atrapalhar os planos já traçados pelas forças da luz, mas que seguramente, um empoderamento maior será evidente, e a cada vez, mais segurança será vista nos trabalhos desenvolvidos pelos aliados das forças da luz, nesta região. Três pilares de luz em forma de trança foram vistos sendo instalados na ilha, em três pontos específicos não citados aqui. Esses pilares estão como se fossem soldados na abórbada celeste e fincados no chão da ilha. Essas tranças de luz são de um tom colorido brilhante, tipo neon, com uma energia que sobe e desce do topo ao solo, rapidamente. Elas ficam em um tom colorido por cerca de um minuto, e por dois minutos, ficam em um tom de azul maravilhoso. Essas tranças estão trazendo mais energias do universo magnético, chamado de quadril V. Acrescentam que não apenas energias do quadril V, mas de outros universos magnéticos, tal como Vitrol X e Espritx. Toda essa concentração magnética na ilha está causando uma sutilização extrema, dando a impressão clara de que as coisas não estão tão sólidas. Aqueles mais sensíveis podem, claramente, perceber a sutileza do ambiente quando entram na ilha, já que o magnetismo tende a tornar as coisas cada vez mais sutis. Em um magnetismo extremo, as coisas se desmaterializam, manifestando-se apenas como pura energia, não conseguindo se densificar, devido a esse magnetismo. Eles informam também que houve uma chuva de cristais lapel, em toda a ilha, espalhando-os por todos os lados. Várias entidades encarceradas no próprio ódio foram, rapidamente, elevadas às altas esferas, e por volta das quatro, quatro, da madrugada de 6 de novembro de 2017, uma grande nave-mãe pairou sobre a ilha, ajudando na harmonização das poderosas correntes presentes. Não que fossem forças negativas, mas, simplesmente, para que quando a maioria dos habitantes da ilha acordasse pela manhã, não tomasse um choque extremo magnético. Eles sorriam. Os projetores nos estados citados estão apontados para as capitais de cada um, sendo que 50% da força permanece na capital, e 50% é dividida no restante do estado. A ilha magnética é uma exceção, estando 90% da força na capital Curitiba, e 10% dividida para o restante do estado. Dizem também que essa grande ativação do último momento desencadeou ativações de ilhas sustentadoras de forças em todo o país. A princípio, eles me informam 7, 7, novas ilhas poderosamente ativadas. Brasília, DF, igual Ilha da Honestidade. Eles dizem que devido às movimentações que ocorrem nessa cidade, algumas pessoas podem virar os olhos para essa informação e achar uma ironia. E dizem, amorosamente, que este lugar, está sendo preparado para ser a base sustentadora da energia da honestidade. Portanto, aqueles habitantes dessa ilha devem, imediatamente, começar a sustentar essa energia, pois ela irradiará para todo o país e planeta. São Paulo, São Paulo, igual Ilha da Prosperidade. Aqueles, dessa região, estão sendo chamados a sustentar essa força, de forma a irradiar em todo o país e planeta. Aqueles com dificuldades financeiras, necessariamente, não significa que precisem se deslocar para lá, a menos que seus corações digam isso, mas que seguramente, essa região começará a irradiar essa energia de prosperidade, começando a anular qualquer programação de escassez e impotência. Habitantes da ilha, o projetor foi apontado. Minas Gerais, Belo Horizonte, igual à Ilha da Reconexão. Os habitantes dessa ilha estão recebendo um projetor específico, sustentar a energia da reconexão galáctica. Sustentarão e irradiarão a força de unidade e lembrança do Lar, para as demais ilhas e planeta, preparando as mentes dos seres humanos para o contato com as forças galácticas e ascensas, que estão em preparação para o primeiro contato. Os habitantes dessa ilha passarão, naturalmente, a ter mais contatos com os galácticos, e irradiarão essas experiências para as demais. Isso não quer dizer que as outras ilhas não possam ter contato, mas apenas que um projetor específico está sendo apontado para essa ilha para a sustentação pelos habitantes. Ceará, Fortaleza, igual à Ilha da Fraternidade. Os habitantes dessa ilha irradiarão a energia da Fraternidade para as demais ilhas, inspirando a todos os sentimentos de união e cooperação. Um projetor poderoso de cor rubi dourado está sendo apontado para lá, e chamando-o todos os habitantes da mesma a se conectarem e irradiarem toda essa maravilhosa energia. Bahia, Salvador, igual Ilha da Dedicação. Os habitantes dessa ilha estarão irradiando a energia da dedicação e comprometimento, inspirando as demais ilhas e o planeta, para que a dedicação e comprometimento amoroso com algo, expandam e auxiliem no crescimento de todos e de si mesmos. Inspirarão aqueles que não conseguem sustentar muito tempo algo que desejam fazer, de forma a conseguirem ir adiante com seus empreendimentos e movimentos necessários. Um projetor de cor azul escuro está sendo apontado para essa ilha. Santa Catarina, Florianópolis, igual Ilha da Não Fronteira. Nessa ilha, todos os seus habitantes estão recebendo um poderoso projetor que irradiará para outras ilhas, e para o planeta, projetor este que inspirará as pessoas à unidade, e a ideia que não há qualquer necessidade de fronteira entre os povos. Os habitantes dessa ilha podem, se sintonizados com a tarefa, realizar meditações onde devem visualizar todas as fronteiras do planeta sendo desmanteladas e todos os povos unidos, sem preconceitos e medos. Visualizar o amor e a compaixão reinantes entre os povos e o desarmamento completo de armas de destruição em massa, construídas em cima de um falso lema de segurança nacional. Habitantes da ilha, conectem-se e desmanchem as fronteiras. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, igual Ilha dos Portais. Nesta ilha há vários portais espalhados por todos os lugares, e os habitantes dela estão sendo chamados a irradiar e ativar, principalmente, os portais da compaixão e benevolência. A Pedra da Gávea é um dos pontos mais poderosos do lugar. Habitantes da ilha, irradiem a energia da compaixão e benevolência, assim como inspirem as outras ilhas a reativarem portais fechados há muito tempo. Cada ilha, naturalmente, tem seus portais específicos, e cada habitante dela também sentirá o que deve ser ativado. Um projetor de cor amarelo ou ouro mesclado ao branco brilhante, está sendo apontado, e está aguardando ser sustentado por todos os habitantes da ilha. Que ao menos aqueles que leem o nosso boletim possam estar sintonizados com essas verdades e irradiar para aqueles que não estão, de forma que eles possam reativar os portais dentro deles mesmos, e se tornarem mais um, na tarefa. A oitava ilha, é Curitiba, Paraná, já conhecida como Ilha Magnética, e é a responsável por ancorar e sustentar o magnetismo, a força que ajuda na dissipação da ideia materialista extrema, e reconecta o ser ao espírito, inspirando-o ao amor sem limitações, e dando-lhe, novamente, a verdade de que tudo na criação é energia, e é eterno. Vários seres magnéticos estão encarnando nessa ilha, e ouvindo de outras ilhas, e estão sendo inspirados de acordo com os seus planos de alma. Essa ilha tem algo interessante. Devido ao forte magnetismo, ela ajuda, rapidamente, na criação de momentos sublimados, não materiais. Ajuda as almas a terem as experiências mais sublimadas que seus corpos carbônicos em transformação possam sustentar. Os habitantes dessa ilha são chamados a manterem sempre a amorosidade, e a transformarem qualquer energia materialista extrema em suavidade e equilíbrio. O equilíbrio entre a matéria e o espírito é necessário para que consigam ter experiências mais elevadoras. E o magnetismo da ilha, como é muito intenso, ajuda, já que é uma ilha sutil, e praticamente, não deixa a energia da matéria dominar, dando sempre um ar de espiritualidade viva, o que naturalmente, equilibra com a matéria sutil existente. A mente humana está programada para a materialidade, mas aqueles que entram na ilha são fortemente atraídos para algo além da matéria, por mais materialistas que possam ser. O magnetismo presente é poderosamente atrator. Atrator para o espírito. Devido a essas entregas de informações, seres que atuam nas baixas vibrações e sentem-se guardiões dessas regiões, estão extremamente irritados com Gabriel RL, por ele estar trazendo-as, é solicitado, então, que projeções amorosas lhe sejam enviadas, formando em volta dele um campo quântico azul escuro de proteção, impedindo que as irradiações desses irmãos cheguem, e o irradiem. Apesar da presença do códigos e o mestre, consultar Glossário, letra C. As irradiações ainda podem chegar, e uma mão extra, é solicitada. Os pleiadianos também informam que são muitos blocos de informações. Eu, Gabriel, irei trazendo mais ilhas, à medida que os próximos boletins forem saindo. Sempre que recebo muita informação assim, fico um pouco cansado, pois tenho que decodificar todos os blocos de informações que eles enviam. Atuo, no caso, como um tradutor quântico. Trarei informações sobre todas as ilhas do país, Brasil, e o que mais eles desejarem informar. É até onde Jesus me permite ver e transmitir. Pela verdade, nada mais que a verdade, em amor e bênçãos, Neva Gabriel RL. Os pleiadianos informam que devido à mensagem anterior sobre a entrega das ilhas, grandes movimentações começaram a ocorrer em todo o país, Brasil, e não somente no Brasil, mas em todo o planeta, por efeito do grande despertar coletivo que tem acontecido. Eles dizem que com cada vez mais projetores sendo apontados para as ilhas com suas qualidades especificadas, mais e mais pessoas se juntarão à grande onda de despertar que tem ocorrido. É certo que isso desencadeará, drasticamente, poderosas mudanças no plano físico, acelerando o processo de divulgação integral e a aproximação das naves confederadas, assim como o tão aguardado ajuste do sistema financeiro. Informam também que devido à mensagem com a entrega dos sete primeiros projetores, movimentações de forças escuras ocorreram como uma forma de retaliação, especialmente ao Gabriel RL, que permite nossa comunicação, neste momento, por essas linhas. Essas movimentações vão desde projeções negativadas, até o extremo cansaço. Obviamente, as nossas forças são enviadas, e como solicitamos recentemente, um apoio magnético também é solicitado por todos do PVS, e afins, para essa sustentação. Eles dizem também, que mais recentemente, outra grande movimentação ocorreu, especialmente na ilha magnética, que reverberou drasticamente nas outras ilhas, já sob projeção empoderada. Essa movimentação positiva e extremamente corajosa por parte de almas determinadas, envolvidas, causou uma extensa rachadura no véu local da ilha, mas sobre o véu, irem, letra A, no verbete, abertura da sétima camada, ou outras camadas dessa ordem. Um líder que mantinha a estrutura do véu local intacta, foi elevado para as câmaras de recuperação, juntamente com mais alguns da sua tribo. Verbet S.M.A.C.R.O.W. Mais movimentações das forças da luz, como essa, ocorreram em todo o mundo, até o ponto em que toda a estrutura controlada pelas forças escuras seja completamente desmantelada. Os pleiadianos solicitam que essas mensagens sejam espalhadas, ao máximo, para que alcancem o maior número de pessoas possível. Com a mesma imensa alegria que eles entregam, eu informo agora mais ilhas. Amazonas, Manaus, igual Ilha da Transmutação. Essa ilha está sob forte projeção do arcanjo Zatikiel e Saint Germain, e a seus habitantes, está sendo solicitado estar em cada vez mais em sintonia com essas projeções. Um projetor de cor violeta está sobre essa ilha. Naturalmente, alguns podem achar ironia o que vai ser dito, mas esta região tende a ser mais quente, não somente devido às irradiações solares serem mais intensas, mas especialmente pelas projeções do arcanjo, pois as cargas mais densificadas costumam passar por lá para a purificação final. Os habitantes desta ilha devem saber, vocês são muito importantes para todo o país. Há muito poder em suas mãos. Espírito Santo, Vitória, igual Ilha da Confiança. Os habitantes dessa ilha estão sendo chamados a sustentarem dois projetores, um de cor azul escuro, e outro azul claro. Estão sendo chamados a irradiarem a energia de confiança e fé para as demais ilhas, garantindo que todas as movimentações necessárias ocorram segura e precisamente, sem insegurança e medo. Queridos sustentadores desses projetores, Mikael, e seus anjos, se colocam à disposição. Uma espada de luz azul está sendo fincada e vocês, habitantes desta ilha, garantirão que essa energia flua para as demais ilhas e farão isso com muita confiança e fé. Rio Grande do Norte, Natal, igual Ilha da Magia. Os habitantes dessa ilha estão recebendo um projetor de cor branco brilhante e amarelo dourado. Queridos, vocês estão sendo chamados a trazer de volta a energia da magia branca no coração dos seres humanos. Há muito tempo, esse sentimento e energia da magia, que há em todas as coisas, foi perdido por alguns, senão boa parte dos seres humanos, e vocês estão encarregados de sustentar esses projetores, irradiando com a simples, mas poderosa frase, a magia em tudo que há, tudo há, porque magia há. Os devas estão a projetar e auxiliá-los a todo instante. Os reinos das fadas, elfos, gnomos, duendes, silfos, salamandras, undinas, e todo o reino mágico, que para muitos humanos, é imaginação. Os habitantes desta ilha estão encarregados de irradiar a energia, a magia em tudo que há, tudo há, porque magia há. Pará, Belém, igual Ilha do Reforço. Os habitantes dessa ilha trazem a responsabilidade de sustentar amorosamente as almas, que devido a movimentações negativadas, podem cair na desesperança e desânimo, sendo um reforço a elas, para que consigam se manter. Os habitantes dessa ilha também são aqueles que sustentam o projetor azul claro, e auxiliam todas as demais ilhas, enviando projeções amorosas de reforço, quando altas cargas de trabalho são solicitadas. Essa ilha é aquela que atua diretamente com todas as demais ilhas, não que as demais não possam fazer o mesmo, mas esta, em especial, poderia substituir qualquer um dos demais projetores, como sendo um reforço imediato. Ou mesmo deslocar seu campo, completamente, e fundir-se com alguma outra ilha em um reforço poderoso. Queridos habitantes dessa ilha, sua responsabilidade é imensa, e o Elohim Hércules está com vocês. Pernambuco, Recife, igual Ilha do Encaminhar. Os habitantes dessa ilha são aqueles que estão encarregados de atuar mais nos reinos astrais do que físicos. Mas claro, não que não tenham sua importância, no físico. Vocês são os responsáveis por coordenar o encaminhamento de seres para as altas esferas da luz, criando lindas passarelas por onde eles possam passar, e regressar ao iluminado lar de origem. Vocês estão recebendo um projetor branco brilhante, e amarelo dourado, de forma que ao sustentarem esses projetores, muitas almas vagantes verão, nessa ilha, um imenso portal de luz, e elas irão para ele certas, de que ali encontrarão alívio de muitas das suas questões que há e ainda as prendem a ambientes densificados da matéria. Naves-mãe estarão atuantes todos os dias em horários específicos , projetando sobre esta ilha e auxiliando nos trabalhos de encaminhamento, assim como garantindo que todo o trabalho se desenvolva. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, igual Ilha da Renovação. Os habitantes dessa ilha são aqueles que têm sustentado projetor azul claro, azul escuro, e rosa brilhante. Nessa localidade têm encarnado, em massa, milhares de índigos, cristais, diamantes e arco-íris. Essa ilha tem sustentado a força da renovação, apoiando e sustentando a descida de milhares de almas que estão chegando para promoverem grandes mudanças. Muitos novos líderes sairão da geração dessas almas citadas. Aos habitantes dessa ilha está sendo solicitado a manterem um ambiente harmônico para a recepção desses seres, assim como irradiar suas projeções também para as demais ilhas, que obviamente, receberão suas almas estelares. Os habitantes dessa ilha devem esperar um encarne, em massa, de milhares de estelares entre 2018 e 2024. Cada um de vocês é pai e mãe amorosos desses estelares, que descem tão dedicadamente. É um trabalho em conjunto, e vocês, queridos habitantes desta ilha, desempenham agora um papel muito importante, preparar a casa para visita. Paraíba, João Pessoa, igual Ilha do Contentamento. Os habitantes dessa ilha são aqueles que trarão e irradiarão contentamento para todas as demais ilhas. Vocês estão recebendo um projetor de cor amarelo-dourado e rosa brilhante. A energia do contentamento estará sobre vocês, de forma que seus olhos irradiarão essa energia. Em suas meditações, lembrem-se de irradiar essa energia para todas as demais ilhas. Um Mestre muito querido estará a apoiá-los neste, e em todo momento, Mestre Lingue. Essa ilha será uma das primeiras, que com grande contentamento, receberá a aterragem dos Pleiadianos. Goiás, Goiânia, igual Ilha da Cura. Os habitantes dessa ilha, como o próprio nome já diz, ancorarão a energia de cura, que irradiará para todas as demais ilhas. Seus habitantes sustentam três projetores, verde claro, azul claro, e verde escuro, apoiados por Mãe Maria, e Arcanjo Rafael. Essa ilha será local dos primeiros pontos no planeta que terão expostas câmaras cristalinas de recuperação, assim como tecnologias para rápidas curas de questões biológicas. Aos habitantes desta ilha, está sendo solicitado a se organizar em meditações, onde visualizem todas essas coisas manifestadas, tecnologia de cura, câmaras cristalinas, restauração completa de DNA, e saúde plena. Os projetores nos Estados citados, estão apontados para as capitais de cada um, sendo que 50% da força permanece na capital, e 50% é dividida no restante do Estado. Os pleiadianos agradecem a todo o esforço da família da Terra que tem se mostrado tão eficiente e preciso. Eles dizem que há mais informações vindo, e que a espécie humana como um todo, já está pronta. Eles dizem que o canalizador descansará uns dias até que possa trazer mais informações sobre as ilhas, e seus projetores. É até onde Jesus me permite ver e transmitir. Pela verdade, nada mais que a verdade, em amor e bênçãos. Neva Gabriel RL Pela RL Pela RL Obrigado.